Um dos elementos para ser destacado na aprovação do estatuto é o fato de 33% do relatório ter origem na participação popular a partir das audiências públicas e do E-Democracia. É o primeiro projeto que vai à sanção presidencial com essa ampla participação da população nessa ferramenta da internet construída pela Câmara dos Deputados. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo genial, porque no período que o país clama tanto pela transformação da política, pela política ser construída de uma nova maneira, nós estamos mostrando que mais do que apenas ouvir a população a partir dos métodos tradicionais, nós podemos incluir a população na construção do objetivo final do parlamento, que é o texto da lei. Ou seja, mais do que dizer nós vamos votar isso porque a população quer que nós votemos, nós podemos dizer muito mais, nós podemos dizer nós vamos votar esse texto dessa forma porque a população nos ajudou a fazer esse texto a partir do E-Democracia. E o Estatuto da Juventude é a prova de que isso é possível.